E... Fala galera, beleza? Madrid de Alzeira trazendo mais um vídeo, mano E hoje, cara, é um vídeo de sons, tá ligado? Eu ia juntar milzão, mas não vou não, cara Que eu fiz merda de gastar minhas Ops e tudo E aí, mano, pra me animar a jogar Bleach Brave Souls de novo Eu vou tentar pegar Novo Uniticket pra juntar Ops, tá ligado? Porque, mano, quando a gente tá com pouca Ops assim, véi Você não tem ânimo de fazer porra nenhuma no jogo, véi Que isso, mano Eu tava com 2.700, gastei no banner do... Desse aqui, né? Aí já desceu minhas Ops Aí acabou que... Aqui eu joguei também dois Mood E aqui que eu fiz a merda, tá ligado? Por quê, mano? Eu queria deixar o Zaraki 5-5 e pegar, mano, o Kuriashiki, tá ligado? Esse puto desgramado Não vem pra mim de jeito nenhum, cara Eu... Eu fico falando que eu tinha que desistir dele Agora eu desisto de meia, cara, porque... Não vem, véi Desisto Porque vai tomar no cu desse personagem de merda, tá ligado? Então, nossa, eu queria jogar 50x dourado, não vai dar, não Mas vamos lá, mano Vou jogar... 600 Brave, tá ligado? E joguei esse ticket aqui 5-estrela Então, mano, já vamos começar com esse aqui, né, cara? Que eu nem lembro de que é esse ticket mais Mas torcei pra vir novos, mano Pra um especialista de aniversário, tá ligado? Tô precisando disso Bom, já vi que não é, tá ligado? Aí é... Ah, eu tenho ele, viado Só que eu não deixei no level 200 Nossa Senhora É... Agora é bom que eu não preciso gastar os 3 em deixei no level 200, né, cara? Aí é... Vamos lá, jogar esse outro 6-estrela, né, mano? Eu quero acabar o ticket 6-estrela de uma vez Aí a gente já fica só no 5-estrela, tá ligado? Ah, mano, vai se fuder, cara Meu Deus, mano Oh, esse personagem aqui, meu Deus do céu, velho Sem condições Mas vamos lá, mano Já vou começar a jogar aqui sem Zão Brave Igual eu falei, mano Eu queria muito pegar um dos dois de aniversário, mano O Itco White Porque... Outros personagens que não vem nem a porrete pra mim Aí... Grande ou seja, desanima, velho Ah, mano E caco, cara Meu Deus, velho Nossa Senhora Me... Ah, eu... Vamos lá, mano Mike 100x Porque o trem da osso, mano Que isso, cara Manda um novo aí, Klabe Caralho Podia vir um Aizen Fecalte, ó Descoxima No mínimo dois Vai vir dois outros Três personagens Mas... Um ser novo Tá ótimo Nossa Senhora Não, pelo menos esse aqui Eu queria do Pai Tá ligado Esse aqui também É... Pelo menos Vem dois assim Que eu queria do Pai Eu precisava do Pai Tá ligado Vamos lá Mais 100x Brave Vamos ver Se vem novo agora O Dub útil, cara Ó... Outro Tisco Shima Caralho Velho Ó, esse aqui Eu queria do Pai Também Que agora ele tá 5x5 Tá ligado É, esse aqui é o mais recente Né, cara Então... Pelo menos é mais recente É, mas esse Abirama aí Top, mano Que ele é do Pai Que agora ele tá 5x5 Tá ligado Guild West Amassados Vou até testar ele Né, apesar de ser Melee E ele range Ah, finalmente Eu fui Out do Wiser Vou testar ele 5x5 Eu tenho ele Ah, não é É o... Nossa, mano É... Porque nessa Guild West Eu tenho dois Que ele é espada Focado no Guild West Só que os dois é range Nossa É, mano Mais uma vez One Piece Eu já peguei esse personagem Porque eu lembro da frase One Piece Ah, esse lixo É, mano Eu acho que eu não vou pegar os... Que isso Que lixo Esse multi Eu acho que eu não vou pegar os personagens De aniversário Dos tickets, não Ah, nem, viu, cara Porra, maior tempo Pra juntar esses tickets Tudo aí, velho Não vai vir nenhum novo, cara Pô Eu vim acabar com minha depressão Posso uns Vai tomar no rabo Vou ficar aí com mais depressão ainda Ah, não é o Itico que eu quero Ah, ó Tá ótimo, tá ligado? Porque agora ele tá 4x5 Podia vir até outro aqui hoje Outro Itico Ah Caralho, mano Veio muito aqui, hein É, 4 personagens Não, esses times Já achei que era o roxo, mano Eu tenho ele Mas eu queria o roxo, tá ligado? Preferido que esse verde Não, o último 100x, mano Mano, pelo menos agora Esse multi aí Vem um dub legal Esse Itico aí Tá ligado? Esse 5x5, né, mano? Tá ligado, meu pitch Podia vir mais um dele aí Agora eu queria ficar até feliz Ó No mínimo 3, né, mano Foi Cautizer Bonitão Brabo Não, esse não é o Itico de aniversário, não é? Ai, né, não Caralho Ih, esse é o antigo ou o novo, hein, mano Eu não sei qual diferencial Mas chega que eu sou azarado É o antigo Nossa Ah Só Oh, meu Deus do céu Seja o novo Ah, é o antigo, mano Falei, velho Não, mas pelo menos veio um novo aqui Caralho Mano, esse Itico Eu achei que era um novo, cara É que eu não lembro da arte dele O antigo também, né, mano É com milhões de anos atrás Mas pelo menos veio um novo Mas caralho, mano Meu Deus Não, eu fiquei na esperança de ser ele, cara Nossa Senhora Eu joguei esses 9, foda-se Cara, nossa Mas até eu juntar Tantos Brave de novo Até 100x já é difícil Ah, nem, cara Pô, agora eu fiquei meio Depressivo Ai, ai, deixa eu ver Mano, a Guild Wars não consegui fechar ela, cara Como é que é Não vai ter tipo a ticket dourado Que nem É muita coisa Ai, ai, mano Deixa eu ver 41, foda-se Vou jogar os 48 Aqui, mano Pra nós ver se brilha, tá ligado Porque Tá os Nossa, eu joguei o 9x lá E olha Recolhi um ticket E ia dar o 10x O Jôzeiro é burro Ai, mano Nossa, mano Pela minha voz Vocês percebem que eu tô Mais pra baixo ainda, né, cara Nossa Senhora Se naquele último Itico ali fosse o Itico Tech novo lá, mano Eu ia ficar mais Tá ligado Nossa, achei que ia rejeitar Mas como era o antigo, mano Acabou com a noite do Jôzeiro, mano E eu também tomei com a voz Assim que eu tô morrendo de sono Jôzeiro tem que puxar a paia ali Tá ligado, meu piante Tá, mano Já deixa o like aí Compartilha o vídeo Tá ligado, Zé Pra mais gente ver Como é que o Jôzeiro é azarado Pra você ver Tomar no cu, velho 48 Tico Dourado Se juntar com a gente Tico Dourado Puta mesmo Mas vamos lá, mano Vamos começar a jogar Ai, mano, tá de chorar Vamos começar a jogar aqui Vamos jogar esse The Sin Kaimon Porque o The Sin Kaimon Pode vir personagens Assim, de Natal Halloween, essas coisas Aí, né, mano Mas a chance maior de vir novo Porque os prêmios do Jôzeiro Tem tudo Quase tudo, né Os novos, não E adivinha o que que vem? Personagem de prêmio, pô Aí, é pico Ah Não vou achar ruim, não Porque a Brita tá 5x5, mano Finalmente E lançou em 2019 Esse cara ou 2020? É, pra 2020 Caralho, mano Depois, mais de 3 anos Eu deixei 5x5 Aí, é foda, hein Mas, igual eu falei, mano Vou achar ruim Finalmente O bicho tá 5x5 Você é louco, velho Milhares de anos Hoje, dia que ninguém usei Mais Eu deixei 5x5 Igual foguetes, mano Foguetes Quando o povo parou de usar Eu deixei 5x5 Nossa, que lixo O cara Vai tomar no meio do cu Mas, no cu mesmo O desses dois, mano Que vem demais pra mim Mas, muito mesmo, velho É, tá ligado? É absurdo, caralho, mano Ó, sumos de medalha, mano Também tem chance de vir Personagem de De evento Arrugue de praia Tanto que eu peguei nele Na época era nova Gostei demais Vamos ver se hoje A gente vai ter sorte nisso Ah, filha da puta, mano Não é que eu vi a voz De boyolinha em céu Eu já pensei Porra, vai se fuder, mano É o Renatara Que merdão Vamos lá Ticket de medalha de aniversário Só vem dub inútil Antigão, mano Pode anotar aí Dub antigão inútil Ai, ai Falei Caralho, mano Esse ticket é muito velho Peguei essa porra Duas vezes hoje Filha da puta Outro que eu odeio, mano Vai se fuder Vamos lá Mas, agora Três tickets juntinho aqui Desculpa, tá xingando Mas, porque Vocês entendem Mas, não é possível Esse azar aí É foda Ai, meu Deus do céu Oh, meu Deus Eu peguei esse cara Todo dia também, velho Ah, esse é um dublista Que legal Nossa Nossa Ai, meu Deus do céu Pelo menos um dublista útil, né Cara Então, mano Esse foi o vídeo de hoje Mano O vídeo de hoje Foi mais depressivo ainda Achei que ia melhorar Ah, mano Agora, vai Vou só logando No BlinkBerry Souls PVP Eu já parei de jogar Essa semana Já vou cair Já para a Liga Tenente De novo Parei de jogar já Gris West Tô cagando Também Evento ponto, mano Eu joguei hoje Porque não tinha nada a fazer Fui assistindo Um episódio de Jutsu Kaisen E jogando Mas, é isso aí, mano Deixa o like Para assistir o vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau